Tem muita gente por aí vivendo a solidão a dois. Casamentos de aparência, onde apenas se suportam, mas felicidade mesmo está fora de questão. Solteiros carentes que vivem aceitando qualquer migalha como forma de amor. E no fim, sempre a mesma conclusão. A desilusão. Parecem existir apenas duas opções, só ou mal acompanhado. E se houvesse uma terceira opção? Uma pessoa que vai se encaixar com você. Sabe aquele sapato que cai como uma luva no seu pé? É assim que acontece. O bispo Edir Macedo e Esther Bezerra provam que é possível estar bem acompanhado e dar um basta na solidão. Eu era pobre, pobre, pobre e miserável. Mas quando encontrei a Esther eu fiquei rico, rico, rico da Silva. Aqui está a minha riqueza. Então onde eu estou, a Esther está comigo. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão. A Terapia do Amor. A Terapia do Amor. A Terapia do Amor. A Terapia do Amor.